E aí família, tudo verde com vocês? Muitos vão dizer que não tá nada verde, né? Porque o jogo ontem foi 0x0, o Palmeiras não conseguiu fazer nenhum gol mas também não tomou, né? Então muita gente tá se apegando a esse resultado de 0x0 dizendo que foi um ótimo resultado porque o Palmeiras pode fazer um gol lá na casa dos caras e aí, né, tem aquele tal de gol fora de casa o Palmeiras leva uma vantagem ou o jogo pode ficar 0x0 também e ter pênaltis, né? Que é aí que mora o maior dos problemas, eu acho Enfim, eu quero trazer alguns assuntos pra esse vídeo aqui então eu queria pedir o seu apoio apenas deixando o like se inscrevendo aqui no canal e ativando o sino de notificação também Todas as etapas são importantes pro vídeo ser recomendado pra outros palmeirenses e não custa nada pra você não vai cair o seu dedo aí, você ajuda o canal Lembra que eu falei que quando eu bater 150 mil eu ia fazer um sorteiozinho e tal de uma camisa do Palmeiras pra vocês? Gente, eu não esqueci, vocês estão me cobrando mas eu não esqueci ainda é que eu tô de mudança eu vou mudar de casa, vou ter que mudar cenário então vocês sabem como funciona a mudança, né? Entre essa e outra semana então a hora que eu tiver, né, me organizar certinho eu compro a camisa aí e sorteio pra vocês belezinha? Eu não esqueci, tá bom? É, vamos lá, vamos falar do jogo de ontem então, é, algumas coisas o que o Abel trouxe na coletiva principalmente falando sobre o Dudu tá, o Dudu que saiu aí irritado chutando, né, jogando caneleira no chão é, e o Abel acabou respondendo vamos já começar pelo Dudu que o Abel acabou respondendo né, porque o Abel foi questionado na coletiva o porquê que o Dudu teria saído dessa forma ele falou o seguinte, né que é, eu tenho que ver as imagens mas creio que ele deve ter ficado chateado pela performance dele, não acredito que seja isso falei com meus auxiliares acho que ele atirou as caneleiras no chão mas olhando o jogo que ele fez deve estar chateada porque sabe que pode criar e fazer mais realmente o Dudu não estava nos seus melhores dias mas também no primeiro tempo mesmo eu vi o Dudu flutuando ali no meio né, eu não vi o Dudu jogando onde ele se sente mais confortável e quando ele pegava a bola também não tinha ninguém que se aproximava dele, sabe não tinha aquela aproximação eu vi muitas vezes ele fazendo assim tipo, passa, pra quem que eu jogo a bola? entendeu? então, a culpa ali não era só do Dudu apesar dele não estar no seu melhor dia no seu melhor momento mas e o Rony? que não saiu né, e o Rony? o Rony jogou muito pra ter ficado os 90 minutos e tudo bem que ele eu vi muita gente falando que, inclusive, acho que eu a própria Bel, né falou por que ele não tirou o Rony porque o Rony estava marcando a arana lá pela lateral enfim, blá 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 então ele tirasse o Veiga e não o Dudu porque o Dudu poderia render alguma coisa ainda então deixasse o Rony de um lado o Dudu do outro ele deixou ele não entrou com o Wesley, né e pra mim o Wesley não poderia ter ficado no banco pra mim o Wesley tinha que ter sido titular entendeu? ele complementa ainda dizendo o seguinte temos que ver a imagem para ver o que fez como ele fez qual a intenção e conversar já disse que aqui ninguém está acima dos interesses da equipe e todos os assuntos que temos que temos resolvemos cara a cara acho que ele ficou chateado porque às vezes tentou desequilibrar acho que ficou chateado porque às vezes que tentou desequilibrar as coisas não saíram bem espero que o Abel não tenha perdido o elenco que ele converse com o Dudu que esteja tudo bem porque agora gente vamos virar a chavinha porque tem decisão sábado por que eu falo decisão? porque é Palmeiras e Corinthians, né e Palmeiras e Corinthians a gente não quer perder não interessa se não está brigando por brasileiro não interessa a gente sempre quer vencer o Corinthians a gente sempre quer ganhar é um campeonato à parte vou frisar isso sempre e provavelmente vai ser um time alternativo e vamos ver o que o Abel vai propor para esse jogo já que o estilo que o Corinthians joga é totalmente diferente do Atlético mas espero que o Palmeiras vença o Corinthians pelo menos que não seja aquele jogo chato e aí vocês por falar em jogo chato vocês falaram que eu sou corneta demais como eu falo sempre para vocês é difícil você dar uma opinião porque assim 90% da torcida acha que a culpa é do Abel dos jogadores enfim 10% acha que o Abel fez certo que foi um bom resultado e que eu sou chata só que assim gente a gente analisa jogo a jogo não foi um jogo gostoso de assistir por quê? porque fica aquela sensação de que o Palmeiras poderia mais o Zé Rafael não fez nada o Veiga não fez nada o Rony sabe então são jogadores que a gente sabe que se quiser jogar pode jogar pode fazer uma variação diferente a gente fala muito de chuveirinho mas nem isso ontem a gente viu tá as poucas vezes que o Palmeiras se aproximou da área ali do Atlético que o Palmeiras tinha a oportunidade de fazer o que? de jogar a bola na área ah vai ter uma falta aqui vamos jogar a bola na área tinha os zagueiros do Palmeiras lá podia sair um gol de cabeça ficou fazendo jogadinha ensaiada em todos e não deu em nada ah poderia dar certo? poderia mas não deu né e quem garante que uma bola ali dentro da área uma cabeceada ou um agarra-agarra ali empurra-empurra não seria um pênalti pro Palmeiras e o Palmeiras faria 1x0 a questão é muita gente elogiando o Palmeiras defensivamente que brecou o Atlético que não deixou o Atlético fazer gols né e o Atlético tá acostumado a fazer gols então esse é um ponto positivo sim é um ponto positivo só que o Palmeiras tinha oportunidade já que conseguiu prender o Atlético conseguiu que a gente não levasse perigo né que não tivesse perigo de gol pro Palmeiras que segurasse o Atlético o Palmeiras poderia ter aproveitado pra fazer o que? pra fazer um gol porque se você vai com 1x0 pra lá tá maravilhosamente bem 0x0 é 0x0 cara o jogo tá em aberto eles podem sair pro jogo como eles podem esperar também o Palmeiras e podem estar contente também com o 0x0 e querer que a decisão vá pros pênaltis eu não faço ideia de como vai ser esse jogo lá confesso pra vocês que eu estou bem apreensiva eu não sei se o Abel vai mudar alguma coisa se o Abel vai mudar vai jogar um estilo totalmente diferente do que jogou aqui se vai continuar nessa covardia porque pra mim é covardia sim gente você ficar esperando, esperando, esperando contente e sentado no resultado de 0x0 tá eu não me conformo com isso muita gente apesar de muita gente falar que que o jogo foi interessante só que faz pelo menos uns 10 jogos aí que o Palmeiras não tem aquele jogo gostoso de assistir que o Palmeiras faz um um jogo maravilhoso né de encher os olhos e toda hora ali pressionando o adversário é... lógico a gente pode ir lá contra o Atlético não jogar nada fazer um golzinho se fechar e na final a mesma coisa um jogo feio ser campeão por mim tô nem aí pode ser campeão jogando feio caguei mas que a gente se incomoda porque a gente sabe que pode sair gols sim o Luiz Adriano gente eu via muitas vezes é... assim dormindo tipo ele podia dar um pique ele podia acompanhar a jogada mas tava lá pensando não sei em quem na loira né o Luiz Adriano deve ser cara aí entra o Daverson mas também mal chegou a bola pro Daverson e vocês sabem que eu não sou muito de elogiar o Daverson não mas mal chegou a bola então não tem não tem aquele cara que arma aquele cara que cria jogada que era pra ser o Veiga então ele tirasse o Veiga que não tava fazendo nada deixasse o Dudu já que ele gosta de inventar o Dudu como meia né é... meia atacante então ele deixasse o Dudu pra tentar vai que o Dudu sozinho ali conseguia né armar alguma jogada criar alguma coisa e... e fazer com que o Palmeiras né se aproximasse mais da área e fizesse o gol e aí tirava o Veiga que não tinha que ter ficado entendeu tava péssimo mais uma vez sei lá atentado o Scarpa ou vai botar o Verão qual foi o último jogo que o Verão entrou e falou eu mudei a partida gente sem paciência não dá tem coisa que o Abel faz que não tem como eu ficar aqui defendendo e olha que vocês sabem que eu defendi muito o Abel passei mão na cabeça nossa eu fui contra vocês próprio entendeu e não tô aqui dizendo que o Abel tem que sair e blá 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 que é um técnico péssimo também a gente sabe do elenco do Palmeiras que é limitado né e a gente sabe que tecnicamente hoje o Atlético se encontra melhor e assim querendo ou não o Palmeiras conseguiu fazer o que dava apesar de eu sentir que poderia ter feito mais como eu falei poderia ter saído feito um gol né até mesmo dois na hora que o Hulk erra aquele pênalti eu falei agora o Palmeiras pode focar aproveitar que perderam o pênalti devem estar tentando se encontrar no jogo né o Palmeiras pode levar perigo pro Atlético que a gente que tomou um sufoco ali que teve que acabar o primeiro tempo porque eu fiquei com medo de sair o gol né então o Palmeiras não conseguiu aproveitar desse erro do Atlético e com certeza a torcida do Atlético deve estar pé da vida que o Hulk tem errado aquele pênalti né pra eles um gol fora de casa meu Deus imagina como seria o jogo na próxima terça então assim a gente sabe que o jogo tá aberto a gente vai torcer demais vamos virar a chavinha por enquanto porque como eu falei tem jogo importante no sábado depois a gente volta a pensar na Libertadores apesar de que vai ser impossível não pensar essa semana inteira do que vai ser a terça-feira que vem eu estava apreensiva porque no fundo a gente sente né que poderia ser decidido apenas no próximo jogo e como eu falei ontem no pós-jogo o Palmeiras pode entrar pode golear o Atlético que a gente não acredita que pode acontecer essa goleada mas pode acontecer tudo são 11 contra 11 eles podem vir pra cima do Palmeiras e o Palmeiras sair no contra-ataque aí meter sei lá 2, 3 a 0 4 não sei eu tô dizendo que eu não sei eu dou uma previsão né mas a gente a gente liga o sinalzinho de alerta porque não é o único jogo que o Palmeiras fez na temporada que foi ruim a gente perdeu pros reserva do Flamengo a gente perdeu pro Fortaleza a gente perdeu pra Cuiabá a gente perdeu blá 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 e posso citar tantos então não é o primeiro o Palmeiras não tem um padrão não é o primeiro jogo que a gente questiona isso não tem até mesmo quem gosta de fazer análises táticas né que não é tanto aqui não é tanto o que o canal aqui faz a gente fala mais como torcedor mas quem gosta de fazer análises táticas ficam perdidos porque quando o Abel mexe o time o time do Palmeiras fica perdido e você não sabe nem que esquema que o Abel ali tá colocando né o time do Palmeiras então até mesmo torcedor se perde eu queria trazer esse vídeo pra ser mais um complemento de ontem ontem tava bem irritada falei como torcedora hoje tô falando como torcedora de novo mas a gente analisa um pouco mais friamente é tá bom mas tá ruim entendeu é desse jeito muito obrigada por ter assistido até aqui deixe seu comentário é muito importante amei deixe seu comentário que é muito importante se tiver mais informações do Palmeiras eu volto mais tarde queria trazer essa fala do Abel aí sobre o Dudu e também cumprimentar um pouquinho ainda do pós-jogo de ontem beleza família deixa o comentário de vocês é muito importante saber tamo junto um beijo um abraço até mais e avante palestra